Eu tô cheio de humano nos bolsos. Dá nem pra imaginar, né? Eita! Esse povo acaba morrendo quando tem a forma transfigurada por mim. Mas e vocês do Jojutsu? O que fazem aqui? Não falei pra não usarem essa sala, porque ia ser do meu clube. É que vocês não têm mais usado essa sala. Aí eu achei que não tinha mais... Grabo de comer. Não tem, porque você ama. Mereceu morrer mesmo, esse maluco. E daí? Ah, é que eu já não terminei. Anda, vá logo daqui antes que eu meta a porrada em vocês! Que cara babaca! Tá louco. Vamos, Junpei! E da próxima vez, eu taco vocês pela janela. Tá, prontinho. Ei, o que você tá fazendo? O que é que foi? Eu vou levar isso pra casa. Aham? O que? O que é que ele diz o Junpei, mano? O pé. Ei, tá intimidando. Ele vai dar um chute. O que é que é assim isso? Agora é Junso. Dá um chute na cara dele, velho. Eu vou levar isso pra casa agora. Por favor, tira o pé. Pedindo por favor, sentiota. Ah, Junpei. Nossa, cara. Nossa. Não, mano. Vem no nariz, velho. Não, não, não. Ai, eu vou colocar o que é isso. Olha que dico. Ah, não, mano. Desmejou os cubos. Fecha a porta. Nossa. Deixa a danilha. Caramba, que pesado, velho. Ah, mano. Vai espanhar. Vai espanhar. Vai espanhar. Quebrou o nariz dele, velho. Não, não foi. Nossa, velho. Nada bem, mano. Nossa. Mano, muito crueldade. Muito crueldade. Ai, é difícil. Será que a primeira pessoa dizia que o gosto de gostar é ser diferente? Foi pro inferno como deveria. O dia mesmo, Zucu. O tempo todo. Não sei o que ser maldoso com os outros. Posso ser mais corretudo do que deixá-los em paz. É, né? Todas as pessoas que ele apanhou. O gosto de gostar é odiado. Os japoneses adoram isso. Eles se divertem, complicando demais as respostas simples. A pessoa que inventou essa frase não é japonesa. Eu tô falando da tradução errada. Cala a boca, Maita. A frase original, dita por um estrangeiro sei lá de onde, é o oposto do amor é a indiferença. Como há várias definições de amor, eu acho que indiferença funciona com o oposto. Ele deu a coragem pra você, Dudu. Entendeu? É verdade. Prefiro ficar só, viu? Que boa. Eu não usei o amor, Dudu. Boa noite, Dudu. É por isso que nesse país acaba a ter uma oposta. Ouça pra beber café, sei lá, com as minhas histórias da manhã. Essa versão se espalhou sem que ninguém se perguntasse se ainda era válida. A oposição entre amor e indiferença. O que eu tô fazendo já pipoca? Todo mundo gosta de brincar com as palavras. Dá uns pipoca, mas não é isso. Eu vim pra quê, né? Porque os humanos não conseguem viver sem inventar desculpas. Nossa. Ah, o fato. O fato de que é verdade. O que é isso? O que tá nasqueira? É um experimento pra ver o quanto eu consigo expandir um humano. Nossa. Olha o Titã. O que que você tá fazendo? Isso a gente é bizarro. Agora, esse outro aí, eu tentei ver o quanto eu consigo reduzir um humano. Sim, Italo, reanimação. Isso é... Um humano? Olha um humano. O que que foi, Junpei? Fica mal perto de um cadáver? Não sei dizer. Mas se fosse o da minha mãe, eu ficaria maluco. E eu acho que provavelmente eu passaria a te odiar. Mas eu já conheço bem os hábitos repugnantes dos humanos. Não, ele não é bizarro. Ele é diferente. Por isso que eu não espero nada das outras pessoas. E eu também não sinto nada quando algum desconhecido morre. Nossa. A indiferença é a virtude que as pessoas deveriam buscar. Caraca, ele é totalmente ao contrário do Itadori, né? Deixa eu ver se eu entendi. Quer se vingar? Você acha que é uma contradição? Junpei, você acha que as pessoas têm coração? Ué, mas elas não têm coração? Não. Elas têm alma. Mas isso não é coração. Peraí, mas e o meu coração? Junpei, de todas as pessoas do mundo, só eu entendo a composição das almas. Afinal, eu mudo a forma das criaturas ao entrarem em contato com elas. Todas as emoções resultam do metabolismo da alma. É mecânico demais para ser chamada de coração. As pessoas dão valor demais às coisas que não podem ver. Mas eu vejo. E as almas não são mais especiais do que os corpos físicos. As almas só estão lá, entende? Não tem nada de mais. A vida não tem valor nem importância. Ela só continua seu fluxo, assim como as águas de um rio. Maramba, que doideira. Junpei, isso também vale pra mim e pra você, tá? Esse moleque é um rio. As almas não têm sentimento nem valor. Eu sou um rio. É por isso tudo que podemos fazer com que depois a gente é livre pra viver como quem sei. Não vai ficar preso nesse papinho de indiferença, né? Você não tem que viver de uma forma consistente. Ele tá errado. Junpei, você não come quando tem fome. Se odiar alguém, é só botar. Ele não tá errado. Eu te dou a minha permissão. Eu vou dele isso. Vai. É porque a gente viveu muito na caixinha. É o Sasuke de Jujutsu, pois é. Não, o Megumi que é o Sasuke de Jujutsu. Mas ele não tá certo, não. Esse tá muito mais bem que o Sasuke. Mas o que eu disse também tá errado? Depende do seu ponto de vista, entendeu? O cara tá andando muito pelo, pô. Olha, põe o velho. Vai, isso aí. Boia. Ué, tá sem uniforme? Pelo jeito. Parece que ele não vai à escola faz um tempo. Vixe, então ele tá no mesmo bloco que eu. Não, eu não tô falando sobre ele. Mas e aí, o pessoal tá bem? Não. 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 Eu não tô falando exatamente sobre ele, mas... Aí, e agora? Usamos isso. Hã? Que espírito amaldiçoado? Um pequenino. Maldição de nível baixo que nem entra na categoria 4. Aí, no local isolado, fazemos ele atacar o rapaz. Vem. Um, se for uma pessoa normal e incapaz de detectar maldições, por favor, vá lá e salve ele. Dois, se ele conseguir perceber a maldição, mas não puder lidar com a situação, você vai lá e salva ele também. E depois perguntaremos sobre o dia do incidente. Não, pode ficar horrível. Três, se ele exorcizar o pequenino com o Jujutsu, o aprisionaremos imediatamente. A força mesmo? Sim, a força. E se for um mal entendido, nos desculpamos depois. Só que... Quatro, se o Junpei Yoshino tiver potencial igual ou maior que o Feiticeiro Classe 2, então recuamos e procuramos o Kepa Nanami. Olha, acho que se for o dois, eu consigo dar um jeito de responder. Se fosse um espírito... Então, o Negumi não te disse isso? Feiticeiros são enviados para enfrentar maldições da mesma classificação deles. Significa que, obviamente, um Feiticeiro nível 2 venceria um espírito nível 2. Então, um Feiticeiro nível 2 possui força próxima de uma maldição nível 1. E por que eu não fiquei sabendo de uma coisa tão importante assim? Porque o Satoru é um irresponsável. É verdade. Ele é um deveria ser professor. Vamos perceber que... Ele vai ter de uma gostosa. Ele vai ter de trabalhar com qualidade em si. Satoru? É isso mesmo, ele deveria. Não, parece que só eu estou trabalhando. Com certeza. Qualquer coisa, só eu estou trabalhando. Isso eu estou trabalhando. Se você quiser aparecer, faz logo isso, por favor. Talvez não seja possível reverter essa desfiguração, mas matar pessoas me dá nojo. Então, viu? O Gabriel concorda comigo? Estou olhando para uma pessoa. Caramba, legal, legal. Olha, se fosse o Satoru Bojô, eu ia estar ferrado. Eu não fiz um experimento bom. Eu odeio ter que fazer hora extra, então... Vamos logo com isso. Tô gostando dos personagens que estão aparecendo. Tô vendo o Bojô Chico. Eu vou e do que passou. O famoso Gif aí. Eles são parecidos. Um exemplo perfeito de banalidade com uma força semelhante para trás dela. Olha isso, é muito louco. Ué, eu não decendi com energia amassuada. O que houve? Olha aquele encantamento. Meu Deus. Como assim que eu queria? Como se não fosse nada. Detesto perguntas abstradas que deixam a interpretação para os outros. Tá legal. Mas você não detesta bater papo, não é? Depende da pessoa. Esse espírito amaldiçoado é capaz de conversar muito bem. Igual aos dois espíritos especiais no relatório do Satoru. Seria estranho se eles não tivessem relação. Pelo visto, os feiticeiros não sabem da existência dessas pessoas. Entre o corpo e a alma, qual você acha que vem o primeiro? Anda, responde. Calma. É tipo aquela pergunta, sabe? Quem veio o primeiro? Ovo ou a galinha? Eu sabia. Você acha que a alma é esse caminho? O que vocês acham? Ou você acha que o corpo se forma ao vetor da alma? E aí, o que vocês acham? Eu acho que eles não deixam tudo bom. O primeiro. Oro. Acerta a segunda. A alma sempre vai existir antes do corpo existir. Então o formato do corpo é puxado pelo formato da alma. É isso aí. Olha, eu não tô nem me curando. Só tô mantendo o formato da minha alma com um bom vigor. Bravo. Caramba. Acho que dá pra entender, né? Esse é o meu entendimento. É, é o nosso site bizarro. A alma de ti. O formato dela. Transfiguração inerte. Eu tô cheio de humano nos bolsos. Dá nem pra imaginar, né? Esse povo acaba morrendo como tem a forma transfigurada por mim. Mas é vocês, do Jujutsu. Vou casar a alma. Já são cinco e meia. E hoje eu comecei a trabalhar às dez horas da manhã. Então acho que, em um ver, eu vou bater o meu cartão à essência. Vou bater o meu cartão à essência. Olha que banheiro falou isso. Esse cara é muito zícaro, hein? Jumpei! Ele é no dia do Sextavo. Você sou o don do Inferno. Ele é. Você sou o don do Inferno. Era a melhor que ele sou o don do Inferno pra mim. Tô cheio de humano nos bolsos e eu não aguentei. Ficam sabendo. Ouvi dizer que o Sayama, o Nishimura e o Ronda morreram. Que tristeza. Você era amigo deles, não era? Pode comprar, mas vai sentir. Mas é topa também. Você não tem muitos amigos, mas viveu e tava com eles, não é? Por que não foi no funeral deles? Eita, ele vai ficar puto. Aligos? Não, 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 mano. Ele tá maluco. Vocês, professores, se formam nas pessoas e depois vão trabalhar nelas. Tá falando que eles não sabem de nada. Então, eles passam pela experiência na sociedade. E é por isso que existem crianças grandes, exatamente como você, não é? Aí, olha o aviãozinho. Nossa, esse cara sofreu demais. Nossa, esse cara sofreu muito babaca, viu? Eu não vou falar que ele merece, mas depois vocês vão ficar me julgando. Aqueles caras, meu Deus, eu não vou falar que sim. Mas que babacão, eles são muito babacos. Vamos lá, pra matar eles. Olha lá. Olha, mata, olha, mata, 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 mata. Ah, o cara tá me enxergando? Ah, essa não é pra caramba. Deixa eu ver, deixa eu ver. Agora, Ayude, vamos nessa. Espera, tem alguém aqui? Ah, não! Ah, escapou. Que horrível. Que que é isso? Você é ginasta? Aí, eu queria te perguntar umas coisinhas. Pode vir, senhor? É... Eu? Eu? Rapaz, vamos lá. Esse botão... Pera aí, eu tô falando com ele agora. Que falta de educação. Ah, é que... É que é um assunto bem importante. Importante, hein? Vocês são só crianças. E de onde é o seu nível de nível? É? Quanto? Aí sim, não é, professor. Por que eu tô fazendo seu horário? Ah, não é isso? Não, 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 não. Caramba, o que foi isso? Beleza, bora lá. Pronto, resolvido. Que rápido, você deu uma volta inteira? Dei. Não precisava ter feito tudo isso. Podia ter só me arrastado com você. É, mas você odeia aquele cara, né? Como? Como o quê? Eu tô errado? Não, não tá errado, mas é que... É desagradável ficar com quem a gente odeia na nossa frente, né? Por enquanto, vamos pra ela. É isso aí. Tá. Ele é lindo também, mas eu não convivo com ele. Ele é lindo também. Ele é lindo também. Você é ágil, hein? Tá bom, tá bom. Tá bom. A massa original da pessoa é irrelevante e contém o puro formato dela. Seja como for, não vai bem com o meu encantamento. Socorro. Hã? So... porra. Nossa, é uma pessoa, mano, pedindo soltar a pessoa, pai. Depois de alterada, é impossível salvar a pessoa. Se te atacar, mate sem hesitar. É o melhor pra ela também. Caraca, pisou. Ah, não, desculpa. Pior que eu treinei tanto pra isso. Pra eles não morrerem logo quando eu morro do tamanho deles. Ah, não vou porra. De contrato. Difícil. Tem alguma coisa atrapalhando minha precisão. E essas almas aí que ficam meio confusas com a consciência. Ah, não é para não. Vamos lá. Pois eu não me preocupo com isso. Por favor. Meu princípio é não misturar sentimentos pessoais com o trabalho. É daquilo enganar. Tá com a alma toda tremenda lá. Ai, ai. Você tem que ir pra assim. Queima, muito obrigada. Ah, então. Você foi assim. Tá bom, meu irmão. É o meu dia de sorte. Muito obrigado. Que caramba. Ele pediu. E agora que minha velocidade aumentou de repente? Olha o pé dele. Posso alterar a forma da minha alma também. Saber disso? O que é isso? O Jujutsu consegue proteger suas formas com energia roçoada. Mas claro que isso não protege suas almas. O que você tem que fazer é ter ciência da própria alma. Não tem como protegê-la sem estar. Ah, mas pelo visto você tem um jeito de cobrir sua alma aí, meio sem querer, né? Se não fosse por isso, você já ia estar na palma da minha mão. Chega de papo. Agora é só te tocar mais umas vezes e você não vai ser mais humano. Não vai fugir de mim? Não vai fugir de mim? Mas você está no limite, não está? Ele vai aguentar, né? Vamos lá. Fazer o quê, né? A musiquinha. Ih, bagunha pra louco agora. Jesus. A energia é gostada que ele está montando. Abaixa-se agora. O que é que eu vou fazer do ar? Isso aí é o ar. O que é que eu vou fazer do ar? Ano, cara. Eba, boa, mano. O que é que eu vou fazer do ar? É.